Agora diz aqui uma segunda pergunta sobre o jejum. Existem vários tipos de jejuns? Posso jejuar por uma casa? Posso jejuar em prol de alguma coisa? Nós queremos dizer que o jejum é bíblico. Jesus, em Mateus 4, versículo 1 e 2, ele passou 40 dias em jejum antes de ser tentado pelo diabo. E em Mateus capítulo 6, versículo 18, ele recomendou o jejum. Vou ler esse trecho da Bíblia Sagrada. Está dentro do chamado Sermão do Monte. E assim Jesus disse estas palavras. Portanto, vós não vos assemelheis, pois, a eles, aos fariseus, que faziam manifestações públicas para serem conhecidos. Mas Jesus disse assim, quando jejuarde, não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade, vos digo, que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, há resultados para o jejum. Agora, pelo que devemos, quando é que devemos jejuar? Algumas situações especiais. Uma calamidade pública, para humilhar a nossa alma diante de Deus, por causa de uma tristeza profunda que nos assaltou, para atrair a misericórdia divina, para manifestar a Deus o peso das nossas culpas, por causa dos nossos pecados cometidos. E assim, essas situações. Agora, jejuar para pedir uma casa, eu não sei se justifica, se o irmão está realmente numa aflição muito grande, porque não tem casa própria. Então, as razões pelas quais jejuamos, estão aqui definidas, algumas delas, e outras mais, que não precisamos mencionar, mas cada pessoa de per si sabe. A pergunta que nos chegou agora, de uma senhora, ou mulher, existe o jejum das delícias? Tem uma amiga que gosta muito de chocolate, mas que não come há quase um mês, porque quer fazer sacrifício. É válido? Sim, é válido. A pessoa tem prazer em chocolate, para receber uma bênção, que ela está precisando da parte de Deus, ou alguma outra razão, faz parte ela se abster, para mostrar sua contrição diante de Deus. Ela também não está comendo doces, nem tomando refrigerantes. Melhor ainda, porque esses refrigerantes não fazem muito bem para nós. Se ela está se abstendo por um motivo especial, que Deus abençoe.